Por lei, a jornada de trabalho de um assistente em administração é de 40 horas semanais. Legal, é de 40 horas semanais. Opa, quase caiu o negócio aqui. É o inimigo agindo. Vamos lá. A secretaria de graduação de uma academia da UFRJ, onde estão lotados seis assistentes em administração, todos de igual eficiência, organizaram-se os trabalhos diários da seguinte forma. Vamos lá. Seis horas de atendimento ao público dissente, ou seja, aos alunos. Aí entra um pouquinho de português. Duas horas executando rotinas administrativas, como tramitar, redigir e expedir. E nesse ritmo, esses servidores conseguem atender cerca de 280 alunos por dia. Supondo-se que, num rearranjo organizacional, metade dessa equipe trabalhasse às oito horas diárias, apenas executando rotinas administrativas e o restante cumprisse suas oito horas diárias apenas de atendimento ao público dissente, ou seja, aos alunos. O número de alunos atendidos por esse setor em cinco dias passaria a ser igual. Então, vamos lá. Montando aqui a nossa regrinha de três. Vamos lá. Seis assistentes, trabalhando seis horas por dia, é o que eles trabalham para atendimento aos alunos. Eles trabalham seis horas por dia. Atenderiam 280 pessoas, ou seja, 280 alunos. Isso tudo em um dia. Isso tudo aqui eles fazem em um dia. Aí, vamos lá. Qual é a outra situação? Aí eu vou marcar aqui. Metade dessa equipe, ou seja, três assistentes, trabalhando, no caso aqui, trabalhando oito horas por dia. É o que eles trabalhariam aí para atendimento aos alunos. Três assistentes trabalhando oito horas por dia. Quantos alunos eles atenderiam em cinco dias? Marcão, e a coluna das rotinas administrativas? Elas não entram aqui. Tá? Rotinas administrativas não entram ali. Por quê? Porque não vai influenciar no problema. Porque esses assistentes, eles fazem dois tipos de tarefa. E a única tarefa que vai influenciar é o atendimento ao corpo dissente. Por quê? Ele está querendo saber o número de alunos. Então, a única tarefa que você vai levar em consideração é o número de horas que ele disponibiliza para atender o quê? Os alunos. Tá legal? Você não pode colocar ali a parte das tarefas administrativas. Aí entra um pouquinho de interpretação. Por quê? Tarefas administrativas não vão influenciar ali no número de alunos. Beleza? Por isso que, de repente, você está errando aí a questão. Então, essa coluna não existe. Legal? Você não pode colocar ali. Ficou claro? Agora sim. Montamos aqui as colunas. Ficou muito claro que é um probleminha de regra de três. Pelas comparações, é um probleminha de regra de três. E como é que a gente resolve isso daí pelo método MPP? Nós vamos utilizar aqui o método do pergunta... Pergunta e inverte. Pergunta e inverte. Pergunta o quê? Qual é a pergunta que você vai fazer? A pergunta é essa daqui. O que... O que ele vai fazer? Essa é a pergunta. O que ele vai fazer? Vamos lá. O que ele vai fazer? O que esses assistentes irão fazer? Eles vão atender... Eles vão atender os alunos. O que eles vão fazer? Eles vão atender os alunos. Eles vão fazer o quê? Atendimento aos alunos. Então, essa é a resposta. Então, baseado na resposta, é que eu vou inverter. A coluna que deu a resposta, é a que eu vou inverter. Olha que legal. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o quê? Atendimento aos alunos. Então, já selecionei aqui a coluna. Essa coluna é que me deu a resposta. Então, essa coluna que eu tenho que inverter. Então, como é que vai ficar ali invertendo? Vou inverter agora. Vai ficar o X em cima e o 288 embaixo. Pergunta e inverte. Agora, família, um abraço. Você não vai acreditar. Um abraço. O que você vai fazer agora? Você vai multiplicar em cima e vai multiplicar embaixo. Feito isso, você vai igualar o resultado de cima ao resultado de baixo. Então, como ficaria 6 vezes 6 vezes 6 vezes X vezes 1 é igual a 3 vezes 8 vezes 288 vezes 5. Marcão, não acredito. Esse negócio de seta para cima, seta para baixo é o método do pergunta inverte. Pergunta, né? Teve a resposta? Marcou a coluna. Então, a coluna que deu a resposta é a coluna que você vai inverter. Inverteu? É bem mecânico. Inverteu? Multiplica em cima, multiplica embaixo. Multiplicou em cima, multiplicou embaixo. Você é igual. Tudo lindo? Tudo lindo? Eu sei que você não acredita, mas vamos lá. Olha aqui. Aluno MPP com certeza sabe. Vamos lá. Simplificando aqui essa bagaça. Vou cortar aqui o 3 com 6. Simplificando por 3 vai dar 2. Simplificando aqui por 3 vai dar 1. Dá para melhorar isso daí? Dá. Vou simplificar o 6 com 8. Vou simplificar aqui por 2. 6 por 2 vai dar 3. 6 por 2 vai dar 4. Legal. Aí eu vou organizar a bagunça. Vamos lá. 2 vezes 3 vai dar 6. Vai ficar 6X. Igual a 4. Vezes 288. Vezes 5. Aí eu vou brincar aqui. Vou passar o facão no 6. E no 288. Eu vou simplificar pelo próprio 6. 6 por 6 vai dar 1. 288 por 6 vai dar 48. Organizando aqui a bagunça. Eu vou dar aqui o fatality. 4 vezes 48. Vezes 5. 4. 4. Vezes 48. Vai dar 192. 192 vezes 5 vai dar 960. Então, família. Gabarito dessa questão é letra B. Letra B de bola. Legal. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre para o concurso da UFRJ? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você. Se liga na parada. Você vai levar um módulo, um curso completo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da tia Teteca. Você vai levar um módulo, um curso completo de raciocínio lógico. Você vai ter acesso ao suporte Tira a Dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você vai ter um campo para tirar a sua dúvida. E mais 4 bônus exclusivos. Acompanhe aí. Bônus 1. Você vai levar um e-book com 210 questões. Bônus 2. Você vai levar um cronograma do zero ao gabarito, onde fechamos esse edital em 6 semanas. Bônus 3. 3 simulados da UFRJ com estilo da prova. E bônus 4, incalculável. Mais 6 meses de acesso. Ou seja, você vai levar um ano pelo preço de 6. Marcão, quanto custa tudo isso? Continha de padaria. Ó, continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12. É isso mesmo. 12 de 30 e 72. Então, não perde tempo. Clica aqui no link abaixo e faça logo a sua matrícula para você começar o quanto antes a sua preparação. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através desse número do WhatsApp. 021, anota aí, 970044133. Vou falar com a Carol. Legal? Beleza? Recadinho dado. Agora é com você. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço. E aí E aí E aí Obrigado.